Olá, meus amores! Se você botar a mãozinha no rosto, ninguém vai ver você falando. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho uma coisinha especial aqui pra me ajudar. Porque vocês sempre me pedem muitas receitas de lancheiras, coisinhas pras crianças. Já tem uma playlist aqui bem legal de lancheiras, de algumas coisas selecionadas. Mas agora eu vou fazer umas coisas especiais, né? Com uma ajudante especial. Então hoje a gente vai fazer uns cookies com gotinhas de chocolate muito gostosos. Então se você quer aprender, faz assim, vem comigo. Um, dois, três e... olha pra lá. Vem comigo. Vem comigo! Tá com vergonha? Um pouquinho aqui. Você gosta de cookie? Ué? Eu já fiz na minha escola. Então eu quero ver você fazendo, tá? Vamos meter a mão na massa então. Bate aqui. Gente, é muito legal, é muito importante levar a criança pra cozinha. Porque isso incentiva ela a comer mais saudável. Ela passa a conhecer os alimentos, eles passam a ser mais atrativos pra ela. E um momento que poderia ser chato, passa a ser um momento de família e super divertido. Então é isso, hoje a gente vai fazer os nossos cookies. Pra receita, a gente vai precisar. Você que vai botar dentro pra mim. Uma coisa que tem que tomar cuidado é nunca ter coisas de quebrar, de corte. Isso tudo vai depender da idade da criança. Aqui tem uma xícara de aveia em flocos finos. Pode colocar tudo? Tudo. Cuidado pra não cair. Foi? Agora, sabe o que é isso aqui? Farinha de arroz. Uma xícara de farinha de arroz. Hum! O próximo é meia xícara de farinha de linhaça dourada. Fala pro pessoal. Não saiu, não? Meia xícara de farinha de linhaça dourada. Agora, meia xícara de farinha de coco. Pode ser farinha de amêndoas ou farinha de outra oleaginosa também. Já quebrou o ovo alguma vez na vida? Não? Você vai aprender hoje. A gente tem que botar o ovo separado primeiro num potinho pra não estragar a massa inteira se ele estiver podre. Vai, segura aqui. Se dá uma quebradinha de leve, segura firme. Vai. O ovo, ele tá bom. Aí a gente pode botar aqui dentro. Bota aqui dentro. Um ovo. São dois ovos ao total. Vai com cuidado. Tá com cheirinho de ovo? Dois ovos. Agora, a gente vai colocar 3 quartos de xícara de óleo de coco. Como? Sabe a metade da xícara? Um pouquinho mais. Segura com as duas mãos. Tem cheiro de quê? Coco. Metade. 3 quartos. Cuidado. Oi! Mel, será que vai ficar bom esse cookie? Se não ficar bom, vou falar que a culpa é sua. Não vai ser minha, não. Agora a gente vai usar pra adoçar melado de cana. Se a criança for maior de 3 anos, pode botar mel também. Vamos botar um pouquinho? Vamos botar meia xícara. Coloca a metade aqui dentro. Aperta até a metade. Já foi a metade, ó. Tá na metade da xícara. É, porque eu vou pegar uma coisinha. Segurou firme? Agora com essa daqui, você vai tirar daqui de dentro o resto do melado, ó. E a gente não desperdiçar, não jogar fora. E isso da criança cozinhar também é muito legal porque é questão de independência, né? Pra criança quando crescer, ser um adolescente, um adulto independente que sabe fazer suas próprias coisas. Pode. Nossa, você pode virar realmente misturadora. Vai ser mel misturinha. Deixa eu fazer esse finalzinho. Ai! Vê se tá cheiroso, mel. Cheiro de quê? Coco. Tem que misturar bem. Tá vendo que ela tem um pouquinho de farinha? Tem que deixar tudo direitinho. Igual. Agora, tá chegando a melhor parte. Sabe o que que tem aqui nessa tigela? Chocolate. Você gosta de chocolate? Mas primeiro a gente vai colocar a massa aqui. A gente vai fazer bolinha e achatar e botar aqui os nossos cookies. Aí depois de pronto, a gente vai botar o chocolate por cima, tá bom? Pega uma bolinha assim. Fala pra todo mundo que você lavou a mão primeiro. Mel, você lavou a mão, Mel? Faz. Eu te ajudo, ó. Fez uma bolinha. Agora você amassa essa bolinha. Vai. Vai. Faz assim e amassa a bolinha. Não, ó. Uma na outra. Faz assim, ó. Tá vendo? Pera, vou te dar outro. Vai. Agora pega aqui assim, olha. Uma mão na outra. E amassa. Isso. Isso. Tá lindo. Calma, vou amassar mais, tá? O seu. Ai, caralho. Ai, caralho. Qual é a sua culpa? Isso daí não fica um cucão, hein? Cá, é? Tem que ser menos. Pode ser um morisco infantil. Bota o narizinho. Eu vou fazer um cucão. Ela viu? Não é um cucão. Que isso? Mas esse é um cucão mesmo? Não. Já estamos na terceira bandeja. Né? Vai dar muito cookie. Você vai levar pro colégio amanhã? Não. Por quê? Porque não. Então eu vou comer tudo. Não. Você quer guardar, Mel? Guardar pra quê? Pra eu comer. Ah, agora eu entendi. Ela é boa, Mel. Eu tô falando. Eu quero lavar a mão. Lavar a mão? Então a gente vai lavar a mão e depois a gente vai levar pro forno, né? Vamos. Calma. Falta uma coisa antes de levar pro forno. O que que é aquilo? Chocolate. Chocolate. Esse chocolate aqui é 70% cacau. É bom pegar um chocolate mais saudávelzinho. Se você não conseguir em gotas, é só partir em pedacinhos pequenininhos. Coloca assim, olha. E aperta um pouquinho. Mas aperta de leve, entendeu? Bota em outros também. Eu nunca peguei esse chocolate. Eu? Sim. Ela comeu chocolate, Mel? Sim. Eu quero lavar a mão. Eu queria comer todos. Seu dente... Você... Agora eu tô entendendo. Ela foi no banheiro pra comer chocolate. O dente dela tava todo sujo. Você comeu escondido? E que por que que seu dente tava todo sujo, todo preto? Edição, por favor, procure o momento. Eu quero lavar a mão. Eu nunca peguei esse chocolate. Eu? Eu? Bate aqui que a gente é igual. Ela quer campo da ruim. Ai! Hum, tem gente que fica na dúvida se a criança vai gostar de chocolate 70%? Tá entendendo? Ela adora. Ela come. As crianças vão estar acostumadas a comer o que o adulto dá pra criança comer. Se a criança gosta de refrigerante, é porque ela foi apresentada isso. Se ela gosta... E gosta bem, viu? E pra lá, se eu nem me dá tanto... Então vamos botar no forno. Já tá pré-aquecida, 200 graus Celsius. A gente vai deixar até ficar crocante. Crocante. Você sujou a blusa toda de chocolate, vamos. Ai, sujou a minha também. Os que saíram do forno, eu chamei minha degustadora, minha outra irmã, Mel. Minha outra irmã, Mel. Minha outra irmã, Maria Vitória. Mel, vocês já conheceram. Aí a gente deixou no forno até eles ficarem crocantes, douradinhos, né? O que que você tá fazendo? Nada. E aí é bom esperar ele esfriar bem, porque se você fechar ele ainda quente, vai ficar mole. Vamos botar aqui no prato? A gente gostou? Gostou? É isso, gente. Uma delícia. Pode botar na lancheira das crianças, pode fazer em festinha de aniversário. Ó, fala pro pessoal se inscrever. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Fala. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que que vocês acharam. Me mandem foto da receita quando vocês fizerem. Eu adoro ver vocês fazendo. E também me mandem mais sugestões de coisas de lancheira que vocês querem ver, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Dá um tchau. 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 Tchau.